Música Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Música Saí de que jeito E nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Você foi pra namorar Sabe?